Você é criador ou criadora de conteúdo? Quero aprender como programar os seus posts no Instagram e no Facebook sem precisar pagar nada por isso? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar agora. E aí, eu sou Matheus Jesus, especialista em marketing digital. Trabalho há mais de seis anos na área e estou aqui para mostrar para você como você pode desenvolver aí uma técnica que poucos te contam. Sim, hoje a gente tem muitos programas que são pagos, que programam aí a sua postagem, que cobra um valor semanal, mensal, que seja anual, para que você programe lá e poste. Só que o que eles não querem que você saiba é que sim, temos uma ferramenta exclusiva do próprio canal do Instagram e do Facebook que faz isso de graça para você. Então se você quer aprender isso, vem para a tela do meu computador que eu vou te mostrar agora. Bom, tudo que a gente tem que fazer aqui é algo muito simples. A gente vai ter que acessar o Business do Facebook, que é esse link que eu vou deixar na descrição para vocês, que é do estúdio de criação do próprio Facebook e também, não por que dizer, do Instagram, já que isso é uma mesma empresa. E ele serve para esses dois tipos de plataformas aí, tá bom? Então a gente tem algo sensacional. Tudo que a gente tem que fazer é acessar. Aqui na página inicial você vai ver todas as páginas que você tem e você pode selecionar a partir daí o que você quer e também ter aí a seleção da página que você vai fazer. Eu vou fazer uma publicação aqui no Matheus Jesus Oficial. Se você não me segue, fica aqui o convite para você me seguir lá no Instagram e também no Facebook, tá bom? E também aqui no YouTube, tá? Aí ele vai te dar aqui o acesso. Aí você cria a publicação aqui em publicar. Seguindo todo esse passo que eu estou fazendo aqui. E aí a gente vai colocar aqui a descrição. E aí você vai me perguntar, pô, mas a gente vai só conseguir publicar uma vez no Instagram e uma vez no Facebook? Calma que aí vem o grande pulo do gato que ninguém fala para você, tá? E que as empresas não querem que você saiba. É aqui que é a diferença dos profissionais para aqueles amadores, ok? Então, ó, a gente vai colocar aqui uma descrição. Deixa eu colocar uma simples descrição aqui para vocês. Eu vou fazer uma chamada bem persuasiva. Com esse post eu vou fazer algo simples aqui, tá? Depois eu vou editar só para mostrar para vocês mais ou menos por cima como funciona. Mas sempre quando você for publicar, você pode fazer aí pelo computador. E já saiu o aplicativo. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma versão, tá? De como publicar ou deixar programado pelo aplicativo para quem usa o celular. Tá bom? Só comenta aqui embaixo que eu faço um outro vídeo para vocês. Tá bom? Aqui no canal, onde você vê tudo sobre marketing, vendas, empreendedorismo e sucesso. Eu vou colocar aqui, ó, eu tenho essa extensão que ela tem alguns emojis diferentes e que eu gosto muito. Vamos colocar aqui. E olha só essa sacada que eu vou ter aqui. Eu vou colocar um carrossel. Sim, também dá para programar carrossel, vídeo, vídeo no IGTV. Dá para publicar por aqui. Muito bom, tá? Então, eu seleciono todas as imagens. Selecionando todas as imagens, você pode perceber que ela não ficou na ordem. Como ela não ficou na ordem aqui, eu vou colocá-las na ordem. Como? É só colocar aqui, ó, onde tem o número dela. Eu coloco, por exemplo, essa aqui é a 5. Isso. E aí você vai organizando. Essa aqui é a última. Então, eu vou colocar. Ela é a 6. 6, tá vendo que é a última imagem que era que ela fique no final. Você percebe que ela já foi para o final. Então, você faz toda a publicação por aqui. Tá? Isso aqui. Aí a gente vai fazer a publicação aí de um carrossel. Aqui são várias imagens. E aqui, ó, em publicar no Facebook, está o grande sacada que eu falei para vocês. Eu consigo programar, olha só. Eu vou fazer a programação no Facebook, está vendo? Essa aqui eu estou fazendo no Facebook, olha só. Publicar no Facebook. Essa aqui quer dizer só no Facebook. E aqui embaixo, está marcado publicar. Essa se refere ao Instagram, tá bom? Então, eu vou fazer simultaneamente a programação das duas publicações nos dois canais, tá bom? Por um passo só, por um caminho só. Feito isso, ele já vai colocar. A tua publicação está agendada. E maravilha, ela já vai aparecer aqui, ó. Agendada para uma e meia. E está prontinho o seu post para ser publicado aí pelo Facebook e pelo Instagram. De forma gratuita, tá? De uma forma sensacional para você que trabalha com isso. Ou que tem a sua página e que não tem muito tempo para ficar postando. Se você quiser agendar, você pode agendar vários posts. Não tem limite de post. E ser muito feliz aí com essa ferramenta que é sensacional, tá bom? Lembre-se sempre, grandes árvores surgem de pequenos grãos. Um grande abraço e até a próxima. Não esquece de seguir a gente. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa dica. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.